Gabinete Força 2020, NB, representa o capitão da Mar, Guerra e Zeno das Neves, Sestane, e a Quartel General FFD Telefatuada, a apresentação da documentação atua elabora o grupo de trabalho da criação da Autoridade Marítima Nacional, AMN. E a encontro NB participa com a linha ministerial Cira, NB, Rolaparte e a Autoridade Marítima Nacional, discutindo regulamento no decreto Governo com a criação da Autoridade Marítima Nacional. E a discussão buço dúvidas o silimento ministerial Cira com a mala decreto Lei Número, Tolo Nulo Recimula, Bararijo Ruano fallo setembro com a mala sistema Autoridade Marítima, UCAMN, NB, Conselho Ministro, aprova a ONU, também decreto NEM, la prevé autonomia financeira no administrativa, ba Autoridade Marítima no Serviço Sira, depende do Ministério da Defesa. A questão é se manifestar o maior a FFDTL e o maior general Leran Antimorateten se busca a solução para o problema. A gente compara os recursos minerais e a riqueza, quase que atacelar a autónoma financeira. Por exemplo, até a FFDTL é autónoma financeira e depende para a defesa. Os aniversários que for alocam mais questões técnicas. Mas não é um assunto que se trata do Ministério da Defesa. Não é um regulamento sem qualquer instituição, sem serviços ou regras. Regras, leis ou regulamentos. Mas agora, o primeiro espaço é que está agora o lao, o barato, o barato e o autoridade marítima. E a gente tem desafio muito para a Itá. Isso só tem que ser credível. Credível tem que basear em Itá recursos humanos. Recursos humanos com a capacidade. A capacidade baseada em regras, funcionamento, mas a gente tem que atacar e confiar. O gabinete 2020 se trata de outro ator, o barato, o barato e o barato implementa. A reunião do grupo de trabalho para a criação de autoridade marítima se realiza cada semana na Rua da Lida e a Quartal-General FFDTL faturada dele. O sistema de autoridade marítima e o Conselho-Ministro aprova a ONU e a Lourosanul do Recim-Lima Fulanzuí-Lutinane o objetivo é a atual coordenação ou a entidade de reanescer executivo consultivo na polícia ou de exercer poder autoridade estadunian. Octaviano Gomes Tito Livio ZMN Tito Livio